Mulheres, Fernanda Miguel da Silva e Lília Alves Romão. Elas são suspeitas de espancar e matar a bebê Maria, Liliane e Miguel da Silva, de seis meses, em São José de Piranhas. Joana Brito tá comigo e conta os detalhes. Pois não, Joana? Tribuna Livre. Oi, Bruno. Bom dia a você, bom dia a todo mundo que tá acompanhando o Tribuna Livre nesta sexta-feira. Pois é, viu? A gente traz informação sobre esse caso de agressão contra a criança que resultou na morte da bebê Maria, Liliane e Miguel da Silva, de apenas seis meses. As acusadas e res no processo são Fernanda Miguel da Silva, que é a mãe da bebezinha, e Lília Alves Romão, que é a companheira da Fernanda. O caso aconteceu em São José de Piranhas e será levado a júri popular nesta sexta-feira, por volta das nove horas da manhã. As acusadas estão presas aqui em João Pessoa. No primeiro momento, elas chegaram a ser levadas para a delegacia, para o presídio de Cajazeiras, mas houve tumulto e aí foram transferidas para Campina Grande, mas a Secretaria de Estado de Administração da Paraíba decidiu por deixá-las, por trazê-las aqui para João Pessoa. Quem vai presidir esse julgamento é o juiz Ricardo Henrique Pereira Amorim, e como eu disse, a audiência está marcada para acontecer às nove horas da manhã. Esse crime aconteceu, como eu disse, em São José de Piranhas, no alto sertão da Paraíba, no ano passado, em 2023, no mês de novembro. O que aconteceu é que essa criança deu entrada em uma unidade de saúde da cidade, e ali os médicos constataram que havia várias marcas de agressão espalhadas pelo corpo da criança, na boca, nas costas, no abdômen e até no ânus. E aí levantou-se a suspeita de que essa criança também poderia ter sido estuprada. Os médicos acionaram a polícia militar, que foi até a unidade de saúde e resultou na prisão das duas, da mãe da criança e da companheira dela. No primeiro momento, ela chegou a confessar o crime, mas depois disse que não havia matado o ABB. A gente tem um vídeo do advogado de defesa das duas, tá? As duas são acusadas, são rés nesse processo. O advogado Flávio Falcão, ele enviou um vídeo para a nossa equipe, e quem está em casa vai poder conferir a partir de agora. A sessão de júri se iniciará agora às 18h30, na sede dos trabalhadores rurais aqui de São José de Piranhas, que fica vizinho ao fórum, o fórum está em reforma. A defesa está confiante, através das provas colhidas durante a instrução do processo. O Ministério Público não tem prova alguma da morte, que elas mataram a criança. A defesa conseguiu comprovar, desde o início, que não houve estupro, através do laudo sexológico que deu negativo. E depois da chegada dos documentos oriundos do hospital, que inicialmente acusou as réis, né? As jovens de terem espancado a criança e ter desconhecimento do atendimento, da queda, hoje os documentos chegaram, né? Já foram apresentados nos autos, e essa é a prova cabal de que elas não mataram a criança. Com relação à suposta confissão, não houve confissão, né? Uma das acusadas sobre violência com a ação moral da polícia, que separou as duas de forma ilegal e ilícita, porque a polícia militar não tem essa competência, e forçou elas a se dizerem culpadas para que elas pudessem serem soltas, vamos dizer assim, na hora lá, certo? Separaram as duas em salas, numa mocharifada e em outra sala, e ameaçaram de prender parentes, inclusive prender parentes, certo? E a Lilian, na hora, disse, nós somos culpadas para que elas pudessem ser soltas. Elas têm 18 anos de idade, tinham 18 anos de idade na época, né? Muitos jovens ficaram com medo, chorosas, né? A enfermeira, que inicialmente acusou de... disse que tinha percebido maus tratos em audiência de instrução, que é onde realmente as provas são colhidas. Ela mudou a versão e disse que as sempre trataram bem. Chegaram também os laudos, os exames pré-natais, o exame pré-natal da criança, que ela foi, cumpriu religiosamente o exame pré-natal, né? A Fernanda Miguel, que é a mãe da criança, certo? E a enfermeira, o depoimento da enfermeira com relação a essa prisão, a essa segregação, essa separação, diverge da polícia. Então, nós já temos contradição nos depoimentos, né? O médico também, que inicialmente falou que a criança estava cheia de manchas no rosto, quando chegou em depoimento, em instrução, na audiência de instrução, nega que a criança tinha marcas de violência no rosto e aponta o trauma na região hospital, que é na nuca, como causa da morte. É justamente o que tem no exame do hospital, né? Que a pancada foi na região hospital, certo? Então, a defesa está confiante. Eu vou ter uma conversa com o promotor de justiça, entendeu? Que é muito competente, né? Antes da sessão de julgamento e vou fazer a última tentativa de reverter a denúncia em prol delas. Nós estamos aqui para fazer justiça. E a justiça não só se faz com acusação. A justiça, a balança do direito, ela se equilibra com a defesa. Com a defesa. E nesse momento, nós estamos prontos para defendê-las. Pois é, viu, Bruno? Está aí a fala do advogado de defesa das réis no processo. Ele diz que tem provas que provam a inocência das duas e serão apresentadas nesse julgamento, que acontece logo mais, às 9 horas da manhã. Aí, esse caso aconteceu no dia 9 de novembro do ano passado. Ela chegou a confessar, a companheira da mãe da criança, depois ali se arrependeu. E agora a gente espera a sentença para saber se as duas serão absorvidas ou se serão condenadas. Volto com você, Bruno. Um grande abraço a você. Atenção, Betinho está chamando agora ao vivo mais uma vez.